Música Quem me conhece sabe que eu adoro grandes achados E aqui na Florencia e Gartua tem a Florence Mix Que é um grande achado, porque é uma loja que a gente entra e tem tudo que nós mulheres queremos Eu estou aqui com essa turminha que fez a Florence Mix existir E que traz coisas muito bacanas aqui pra dentro A Flora, não é? A Flora que é os coros Na verdade, quando a gente começou o projeto da Florence Mix Nós fomos oriundas de joalheria, né? Mas claro que nós íamos trabalhar com joia aqui E daí, o que é que nós vamos trabalhar, né? Por onde vamos começar? Aí veio a ideia dos coros exóticos e aí fomos montando, né? E que a gente ama, tem portas, tem sapatos, tem bolsas maravilhosas E a gente vai falar um pouquinho mais depois Nós temos também a Alice Berta Que tem as joias em prata Que são maravilhosas, não é, Alice? Obrigada Tu é de Camacuã, não é? É, eu sou de Porto Alegre, mas atualmente eu moro em Camacuã Tem uma loja em Camacuã Onde eu tenho a Alice Berta Joias E as filhas me convidaram pra entrar nesse mix, né? Desde junho Que tá super bacana, né? Tá super bacana As peças de casa são super diferenciadas É legal como presente, pra gente se presentear também, não é? E temos a Ziza também, que comanda esse barco, Ziza Tão palpite em tudo A palpiteira As marcas são das gurias, né? E eu tinha um ponto aqui, né? Sim Eu já sou antiga aqui, né? Eu sou redondesa E esse ponto é maravilhoso, né? Essa rua maravilhosa As nossas clientes queridas Que tão bem criticando E tudo começou com vocês duas, não é? Com a Ziza e a Flora Vocês foram as mantoras Isso Tem esse espaço Que é um espaço que tem Quantas marcas aqui dentro? Três marcas Três marcas, não é? Com peças, assim, muito bacanas Super bem escolhidas Mas eu posso falar Não, mas eu posso falar A loja é linda de morrer A ideia é sempre que a gente traga Coisas diferentes A gente tá sempre preparada A novidade A gente tá buscando a novidade Pra ter sempre Peças diferentes Pra mostrar pros nossos clientes Não, e é quase assim Que um mini shoppingzinho Exatamente A ideia é essa Porque tu encontra coisas Muito bacanas Num único espaço Aqui tu pode comprar Coisas pra ti Coisas pra tua casa Acessórios Presentes Pode fazer a festa aqui dentro E a gente Já é a segunda vez Que eu venho aqui E a gente tem que É nem um ponto de encontro Sim Não é? As clientes adoram Vem aqui E a ideia Como tu falou Do shoppingzinho Era bem essa Não saiu daqui Sem uma sabonete É quase que impossível Era essa a ideia Exatamente essa E nem o homem Sai daqui Porque a Maria Lec Tem copos de cerveja E tem vários Não, e aqui é um excelente lugar Assim, ó Pros homens Comprarem os presentes De Natal Pras namoradas Pras esposas Porque Qualquer coisa Que tem aqui Agrada Qualquer mulher Não é? Sim Agrada E eu acho que a ideia Era essa Exatamente Essa Gurias Como é que funciona Aqui Como é que são os horários De vocês De atendimento A gente tá Nós estamos abertos Das 10h 19h Até agora No verão A gente tem um banco Ali na rua Então a gente senta No final de tarde Fica conversando Com todo mundo Que passa Com cachorrinhos Quando a gente veja 8h da noite E no sábado Como é que funciona No sábado Até as 4h Mas agora Em dezembro A gente vai esticar A gente sempre divulga Nas nossas redes sociais O horário Direitinho A loja fica localizada Aqui bem no coração No Muinhos de Vento Na Florencia E Gartu Aqui é uma rua Muito gostosa Eu adoro essa zona Acho que isso aqui É uma festa constante E é bem do ladinho Da loja de fantasias Então quando tu olha Ali na rua Tu não imagina O potencial Que tem aqui dentro Então tem que passar Tem que entrar E olhar O que é essa loja Me fala um pouquinho Mais fora Tu trabalha com 3 marcas Eu trabalho com 3 marcas A Bebeg Que foi quem me deu a força Que tem coisas lindas Que tem coisas lindas A Elisa Sanchez Também tem coisas lindas Que é uma querida Que eu estou começando A trabalhar com ela A 4feira do feminismo Aliás eu conheci a Elisa Pelo feminismo Sério Eles são os queridos Foi pelo feminismo E a Voi Também que eu trabalho Muito com bota Sim Faz essa linha de inverno Da Voi Mas que é super bacana Super bacana E eu estou também Com uma linha de roupas Agora é tudo em corna Olha que bacana Estou entrando com uma linha de roupas Mas o legal é porque Tanto as meninas da Bebeg Quanto a Elisa As duas são de A Elisa é de Novo Muro A Bebeg é de Caxias Então trazer essas marcas para cá Ter um ponto de venda É muito bacana Elas adoram isso Tanto a Elisa como a Claro Estão um ponto maravilhoso Elas gostam muito Desse fato De ter um ponto E de estar associada A peças tão bacanas Como as da Alice Não é Alice Alice tu tem Todos os acessórios Mais maravilhosos A gente passou o olho Assim Ela pudina E tem muita coisa linda Não é? O acessório Faz toda a diferença A gente trabalha Com os acessórios Totalmente diferenciados A gente diz que a gente Trabalha com a joia Em prata Elas tem o status De joia Elas tem o status De joia E elas tem Um material um pouco Mais em conta Que é a prata Claro Mas elas fazem Presença Marcante E Cris E tu finaliza Uma casa linda Não é? Sim Então tem peças Para presentes Tem louça Tem uma louça holandesa Que a gente está bebendo Super bem Que é maravilhosa É Mas tem desde aquela caneca Mais estilosa Até uma louça Mais chique Não é? Então eu quero convidar vocês Para vir aqui Na Florence Mix Que é uma loja Muito diferenciada Muito bacana Vale a visita Porque é um parceiro maravilhoso Aqui dentro Maravilhoso E outra coisa Que sempre é importante Divulgar Nós somos parceiras Do Educandário São João Batista Ai que bacana E a gente tem uma caixa Coletora de tampinhas Ali na calçada Para tampinhas De refri De suco Que uma vez por mês São entregues lá Do Educandário Por mim mesma Então o pessoal Aqui do Mãe de Vento Por favor nos traga Vamos nos mobilizar Não é gente? É muito importante Para o Educandário Com certeza Gurias assim ó Um super sucesso Para vocês Obrigada Porque as gurias Que sim começaram Eu estou muito feliz De estar aqui Super honrada De estar aqui Porque a gente Quando divulga Um espaço bacana Produtos bacanas Eu acho que Essa é a nossa missão Dentro do programa E vale super a pena Gente Vale super a pena Todo mundo aqui Na Florence Mix Que fica na Florence Gartua Entre a Mostardeiro E a 24 de outubro É isso aí Não é gurias? Do ladinho Da loja de fantasia Não tem como é É É isso aí É isso aí